De acordo com a polícia militar, seis homens fortemente armados e encapuzados invadiram a agência da cooperativa Cicrede, no bairro São Martinho, em Tubarão. Como a agência funciona 24 horas, foi fácil a entrada dos assaltantes. Que instalaram explosivos em um caixa eletrônico, destruiu toda a parte de autoatendimento da unidade. De acordo com o gerente, os assaltantes levaram aproximadamente 14 mil reais. Em menos de cinco dias, essa é a terceira agência invadida na região. A primeira foi em Ermo, na última quarta-feira. Já na quinta, o alvo dos criminosos foi a agência do Banco do Brasil de Rio Fortuna. Em uma ação mal sucedida, os assaltantes deixaram a agência sem roubar nada e com dinamites fixados em um caixa eletrônico. O BOP precisou ser acionado para desarmar os artefatos explosivos. A Polícia Civil segue investigando os três casos e não descarta a possibilidade de os criminosos que estão agindo na região terem ligação com o roubo de explosivos que ocorreu em uma carbonífera em Treviso, no dia 20 deste mês.